Oi pessoal, tudo bem? Gente, vocês não sabem o que eu descobri. Aqui nos Estados Unidos, quando as pessoas têm deficiência, o governo treina um cachorro e dá pra pessoa pra ajudar ela a viver. Ele faz um monte de coisa o cachorro pra ela, né? Ela, quando é deficiente, que não anda, tem cadeira de roda, então eles fazem isso. Aí a minha amiga, ela é deficiente, ela anda com cadeira de roda e ela tem um desses cachorros, chama assistente dog. Aí o que acontece? Acontece que ela viaja pra todo lado, ela vai pro Canadá, ela vai pra Inglaterra, ela vai pra Paris, ela viaja aqui nos Estados Unidos, todo lugar, e todo lugar aceita ela, todo país que ela vai aceita ela. E eu falei, vou pro Brasil. Ela falou assim, ah, vou com você, vou passear lá pra conhecer. Gente, quando ela foi tirar informação pra ir pro Brasil, o cachorro não é aceito lá. Eles só aceitam cachorro pra pessoa cega. Pra pessoas que têm cadeira de roda, não é aceito. Porque esse cachorro que ela tem, ele vai com ela no shopping, ele vai com ela no restaurante, ele vai com ela em tudo quanto é lugar. Mas no Brasil não pode. Não pode. Vocês acreditam nisso? Eu não sabia. Quando ela veio me falar, eu fiquei chocada. Ela falou assim, Rosa, eu nunca vou poder conhecer o Brasil, porque eu tenho ele desde pequeno e eu não posso largar ele aqui. Ele me ajuda muito. Ele apaga a luz, ele pega o telefone no chão, ele chama o elevador. Ele, quando espirra, ele pega o... Aquele... O lencinho dá pra pessoa. Sabe? Ele ajuda em tudo ela. Até eu vou deixar um vídeo dele aqui pra vocês, pra vocês verem como que ele ajuda. Gente, eu fiquei chocada do Brasil não aceitar cachorro de pessoas que têm cadeira de roda, que andam com cadeira de roda. Eles não aceitam. Só aceita pra cego. O cachorro de cego pode entrar no trem. E ela, o cachorro dela, não pode... Não pode ir pra lugar nenhum, assim, com ela. Não pode ir no shopping, não pode... Não pode. Não pode ir em lugar nenhum. E ela falou assim, que pena. Eu queria tanto conhecer o Brasil, não vou poder ir. Eu falei, eu pedi desculpa pra ela. Falei, desculpa, mas... Vou fazer o quê? Eu fico super chocada. De verdade. Eu fico triste com esse país desse jeito. Gente, em qualquer lugar aqui, uma pessoa deficiente, a pessoa precisa do cachorro. E não pode. Não pode levar. Fazer o quê, né? Nosso país. Mas é isso aí, gente. Se você gostou, dá um joinha, tá? E até o próximo vídeo. E, ó, olha o vídeo dele aí que eu vou deixar pra vocês verem. Tchau! Tchau! Yep. Earl, come on. Lights on. Lights on. Lights on. Oh, thank you.